DINOTEINAS DINOTEINAS Guia dos dinossauros DINOTEinAS DINOTEINAS ін Quack! Squack! Squack! Sara! Olha! Sara! 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 Puxa! Zeina! O quê? É que tinha uma melequinha. E olha, tem um livro legal aqui pra você ver. Um dinossauro... legal. E? E ele é verde. E? E o quê? E... qual o nome dele? Trudonte. Como você sabia? Eu sabia porque ele é dos seus 105 dinossauros preferidos. É número 68. Peraí, por que esse jacaré tá comendo seus próprios filhotes? Ela não tá. É assim que os jacarés protegem os filhotes. Guardando na boca e levando para um lugar seguro. Quer puxar a lingueta? Vai, puxa, vai, puxa, vai! Essa daqui dá pra puxar pra cima e pra baixo. Legal. Fica melhor quando você faz o sol. Roar! Esse seu som não teve nada a ver. Sério? Não. Viu as gravuras? Os dinossauros são parecidos com pássaros e répteis. Eles tinham penas como os pássaros e escamas como os répteis. E os bebês deles também nasciam de ovos. E? E onde é que você ouviu um pássaro ou jacaré rugindo? Eu acho que eles cantavam como os pássaros. Pássaros muito grandes. Eu nunca tinha pensado nisso. Legal. Quer brincar de dinossauro comigo? Agora não. Vai! A gente brincava de dinossauro o tempo todo. Vai! Você pode ser o dinossauro que quiser. Menos o Trudonte. Eu quero ser ele. Depois, quem sabe? Você vai querer esse livro? Eu vou. Te espero aqui. Oi. Como posso ajudar? Eu gostaria de levar esse livro, por favor. Ah, você gosta de dinossauros? Não. Eu adoro eles. Principalmente o Trudonte. Ele era assim. Com penas longas na cauda e garras muito afiadas. Bela mochila. É... Dana. Valeu. Foi meu pai que fez pra mim. Quer ver o que ela faz? Claro. Eu uso os zíperes e os botões pra ser qualquer dinossauro que eu quiser. Aposto que você não sabe qual é esse aqui. Hum... Esse penacho lembrou... Vou te dar uma dica. Isso são chifres. Devia ter três. Mas eu só tenho duas mãos. Essa é outra pista. Triceratops? Eu também gosto de dinossauros. Já imaginou encontrar um dinossauro de verdade? É o que eu mais queria na vida. Pena que eles não existem mais. Às vezes é só saber onde procurar. Nos livros. Nossa! Você já levou todos os livros de dinossauro que tem na biblioteca? Já sim. Esse aqui é o último. Quer saber? Por que não dá uma espiadinha neste livro? Eu e meu irmão chamamos de o Guia dos Dinossauros. O Guia dos Dinossauros? Ele tá cheio de experimentos com dinossauros que precisam ser completados. Eu aposto que vai gostar desse aqui. Experimento com o Dinossauro 501. Como o Trudon te protegia seus ovos. Como era? Eu não sei. Você vai ter que descobrir. Mas pra saber, teria que encontrar um Trudon te de verdade. Não seria divertido? Posso ficar com ele até amanhã? Olha só. Din... Na. Deina. Fica com ele o tempo que quiser. Só promete que vai passá-lo pra outro palenteologista mirim quando tiver terminado. Pode deixar. Promessa de Trudon te. Faz uma garra com a mão e toca aqui. Obrigada. Trudon. Trudon. Meu nome é Trudon. Valeu, Trudon. Sara. Adivinha. Vou fazer um Dinossaurimento. Quer fazer ele comigo? O que foi isso? De onde está vindo isso? Vou tentar responder essa aviando. Será que alguém está brincando comigo? É mais... É mais. É mais... Eu não acredito Eu estou vendo um dinossauro Olá, Trudonte Gostou da minha mochila? Quer que eu siga você? Acha que eu sou um Trudonte por causa da mochila? Você acha que eu sou um Trudonte? Eu estou indo, eu estou indo É o seu ninho? Eu nunca tinha visto um ninho de dinossauro antes Olha, tem um ovo aqui Agora eu vou saber como você protege seu ovo e completar o experimento Quinhentos e... Um... Trudonte? Trudonte! Isso não pareceu ser um Trudonte Um ovo e raptor? Isso É legal demais pra eu acreditar O seu nome quer dizer ladrão australiano Ladrão Ah, não Você veio aqui pra roubar o ovo do Trudonte Pensa, Dina Pensa, se eu fosse um Trudonte Como eu protegeria meu ovo? Só uma coisa pode salvar esse ovo Pesquisa Que coisa... Não é mesmo? Descubro Ouviu foi a gente que vem Onde pode ser um Trudonte Que coisa! 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 Squat! 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 Dina, o que você tá fazendo? Solucionando um dino experimento. É óbvio. Do que é que você tá falando? Eu lembrei que os tridontes são como pássaros. Então eu li como os pássaros protegem os filhotes. Alguns pássaros protegem os filhotes ficando em grupos grandes. Como os pinguins e os flamingos. Quanto mais melhor. Mas, como você não quis brincar comigo, eu fiquei sozinha. Então, eu fingi que era um pavão. Eles protegem os filhotes mostrando as plumas brilhantes para os predadores. Bem assim. Squat! Squat! Dina! Dina! Aqui é uma biblioteca. Você tem que fazer silêncio. Não, você tem que me ajudar a proteger o ninho do tridonte. Vem dar uma olhada. Aquele oviraptor talvez volte. Dina, depois eu brinco de dinossauro com você. Você sempre diz isso e nunca brinca. A gente também nunca mais fez os nossos bonecos de dinossauro juntas. Tenta. Tenta não fazer barulho, tá? Mas, Sara! Shhh! Tá bom. Tá legal, mana. Guerra de sussurros. Mana! 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 Você ganhou. Mas não faz mais barulho, Dina! Você tá saindo do ovo, bebê. Não acredito que vou ver um dinossauro de verdade saindo do ovo. Isso é incrível! É o... É o... É o... É o rei dos dinossauros! Você parece faminto, T-Rex. Pensa, Dina, pensa. Se eu fosse um trudonte, como eu protegeria meu ovo de uma coisa tão grande como um T-Rex? É claro! Dinossauros são parecidos com pássaros e répteis. Alguns répteis põem seus filhotes na boca pra protegê-los. Depois eu explico. Vem, bebê trudonte! Vem, bebê trudonte! Vem, bebê trudou. Vem, bebê trudone! Vem, bebê trudonte! Você está começando a sair, bebê Trudonte Vim na sua patinha Isso mesmo, você consegue Olha a sua carinha fofa Mas o empurrãozinho Olá, bebê Trudonte Bebê, acho que não é um empurrão Não é uma boa ideia ficar assoviando quando tem um T-Rex faminto por perto Ai, pai, fica quietinho, por favor, bebê Oi, T-Rex Eu tenho certeza que aquele Ovi-Raptor seria um lanche bem mais gostoso que esse bebê Trudon Você não concorda? Se segura, bebê Não! A gente tem que fugir desse T-Rex faminto, bebê Trudonte Isso vai atrapalhar Corre, bebêzinho! Desculpa, T-Rex Vem, bebê Vem, bebê Vamos! Ah, aí está você De que outra forma você protege seus bebês, mamãe Trudonte? O T-Rex tem o maior nariz de todos os dinossauros Eu acho que não vai demorar muito até ele... Nos achar Deina Deina Por que você está chiando, mamãe dinossauro? Uma manada de dinossauros Como são lindos Menos quando eles querem comer um bebê dinossauro que você acabou de ver nascer Pensa, Deina Pensa Por que mamãe Trudonte iria querer se juntar a um grupo de outros tipos de dinossauros? Quanto mais melhor Se você não é tão forte como o T-Rex Esconda-se entre outros dinossauros Sejam quais forem Bem pensado, mamãe Trudonte Deina Cadê você? Mas como a gente vai passar pelo rei dos dinossauros? Não dá pra passar pelo T-Rex Mas dá pra passar por baixo dele Os T-Rex são grandes Mas lentos Trudontes são pequenos Mas rápidos Preparado pra correr, bebê dinossauro? Então vamos Se liga, T-Rex Cuidado Dá a volta, bebê Ei, T-Rex Ei, T-Rex Você quer um Trudonte? Então come Esse Esse Corre, bebê Foi mal, T-Rex Isso é só uma mochila que parece com o Trudonte Mais sorte na próxima caçada Nem vem Você é o rei dos dinossauros Vai acabar conseguindo alguma coisa? T-Rex Tchau, T-Rex Boa caçada Tchau, bebezinho Dana 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 Sara Pra onde você foi? Eu procurei você em todo lugar Dana, cadê o seu sapato? E o que aconteceu com a sua mochila? O papai não vai gostar Sara, você não vai acreditar Eu acabei de ser perseguida por um T-Rex Bom, ele não tava me perseguindo É que eu tava protegendo o bebê Trudonte Dana, que bom que você tá bem Não some sem falar comigo da próxima vez Promessa de dinossauro? Promessa de dinossauro Ei, como você já fez uma garra de dinossauro? Quer brincar de dinossauro agora? Tá bom Mas eu vou ser o T-Rex Roar! Or Isso é seu? Sim, e adivinha Eu solucionei o Dino Experimento 501 Como um Trudonte protege seus ovos Legal, e como é? Eles fazem igual aos pássaros e aos répteis Trudontes fazem barulhos altos Para assustar os dinossauros menores E escondem os ovos Para protegê-los dos maiores Olha o que o T-Rex fez com a minha mochila Ela tem uma imaginação muito fértil Toda criança tem É, eu tinha um amigo imaginário unicórnio Você ainda fala com a princesa arco-íris raro de lua? Não falo não Nha Crack, tá pronto pra ir pra casa? Ah, Dane, eu quero que você conheça Sarah, a minha irmã mais velha E essa é a irmãzinha dela, Daina A Daina vai cuidar do nosso guia dos dinossauros por um tempo Dinodaina Eu gostei desse nome Então a gente se vê de novo na biblioteca Com certeza Se você tiver sorte O quê? Boa sorte pra você me pegar, mana T-Rex Eu gostei do nosso guia dos dinossauros por um tempo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri